Olha o cara aí, mano. Olha o cara aí, mano. O cara tá aqui, mano. O cara tá aqui, mano. Mata esse cara, mano. Mata esse cara. Galera, gente... Eita, caralho. Ele tá jogando um gol aqui, velho. Galera, mata esse cara. Me ajuda. Mata o cara. Caraca, galera. Mano, do céu. Ai, mano. Mano, ele tá batendo de poça. Caraca, eu não morri, velho. A minha moto já era, mas eu não morri, não. Fala, galera. Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no GTA V Online, galera. Pra tá realizando, mano, mais uma missãozinha aí do Motoclube, galera. E hoje, olha, rapaziada, todo que tá aí, ó. Tô com, mano, tem muitos inscritos aqui, galera, pra tá jogando aí com a gente. E eu tô aqui também com o Pesadão, com o Matheus e com o Pé na Cova. Mano, salve aí, rapaziada. Salve, galerinha. É nóis. Salve, rapaziada. Tamo junto. Salve, malucos. Olha aqui, mano, ó. Ó, um... Deixa eu mandar um salve pra galera. Eita, o Dudu saiu. Dudu saiu. Que delícia. Ó, já tá vendo que eu já tô sentindo a merda aqui, ó. Porque a sessão começou a encher, tá ligado? É. Isso aí, rapaziada. Esse é o jeito, esse é o jeito. É encontrar novatos aqui e oferecer amigos. Ó. Tô tentando voltar, querido. Vamos dar um salve pra galera aqui, ó. Tem o André Ilson, galera. O Flyber, o... É Iago também. Tem o Renatinho aí junto com a gente, beleza? A galera toda, mano. Um salve pro Gordela. Um salve pro Biel. Olha aqui a moto de geral, galera. A gente vai tá saindo hoje, galera. Além de dar o rolezinho... É, André Ilson. Ó, o André Ilson aí, mano. Além de dar o rolezinho, galera. A gente vai tá vendendo lá a nossa... Tudo que a gente já produziu lá na farinha, né, Dudu? Farinha de trigo. A farinha, tá ligado? Mano, e olha aqui com a moto que eu tô hoje, ó. Tô com a nova moto aí que lançou, no caso, ontem, né, galera? A Rockstar liberou. Então, bora sair da sede aqui com ela, galera. Geral tá indo da sede aí pra gente tá começando o nosso trampo aqui na sessão. Conversa comigo, pesadão. Por que que você tá sumindo da série Vídeos do Crime? É, então. Eu queria muito saber por quê. Tá fazendo uma viagem pro exterior. Tá fazendo uma viagem pro exterior. E agora... E aí, mas será que volta logo? Volta. E aí? É, então. Eu acho que volta logo. Volta, volta. Eu também acho que vai voltar. Galera, a gente vai daqui, ó. Vamos me seguir. Vamos lá pra parada lá da cocaína pra gente tá fazendo. E a sessão tá lotada, hein, galera. Certeza que vai ter treta. E o Dudu saiu de novo. Vai, tá foda. Vai, tá foda. Ai, ai. Eu não vejo. Eu não vejo essa galerinha toda enchendo o saco do RD. Escrevendo a hashtag VoltaPesadão. É, vamos ver a hashtag aí. VoltaPesadão. VoltaPesadão. Nossa, tem uns aqui que tá até lá transportando. Presidente do Motoclube. Caraca, mano. É pra ir pra esse caminho que vocês marcaram aí? Sim, sim, sim. Vambora, vambora. O RD tá falando... Como é que é? Vambora. Eu tô falando pelo Skype com os caras aqui, mano. Beleza, Biel? Cara, essa moto corre, hein. Coloca aí a primeira pessoa, hein, galera. Essa moto da caveira aí, ó. Ó, demais. Nossa, quase que eu bati ali no cara ali no cruzamento, mano. Manda um salve aí, ó, pros caras aí também. Ó, Bielzinho, o Gordela. Aí, ó. Renatinho. O problema é que eles não tão me ouvindo, né? Não, mas pode mandar um salve. No vídeo lá vai sair tudo. Ah, tá beleza. Salve pra todo mundo. O Biel, o Gordela, não vi os outros. Quem é mesmo? Andrei Wilson. Andrei Wilson. Renato. Iago. Renatinho. Salve ele pra todo mundo. Andrei Wilson. Andrei Wilson, mano. Andrei Wilson é o Andrei Wilson Luna? É Andrei Wilson Luna. Cara, eu acho que é ele. Se for Andrei Wilson Luna, é o que segue a gente lá. Ó, vamos estacionar aqui direitinho, bonitinho, hein? Todas as motos aqui estacionando direitinho. Cara, minha moto tá muito pequena. Agora que não dá mais pra tudo me chamar, né? Mas eu vou seguir vocês aí. Não, tá, pelo menos. Não, manda convite. Aí, manda convite que foi mal aí, Andrei Wilson. Manda convite pra ele aí, ó. Não dá, não dá. Não dá, não? Não, porque eu acho que já começou a missão. Depois que começa a missão, já não. Não, mas não começamos a missão, não. Não? Ah, então dá. Ah, mas eu vou acabar caindo de novo nessa... Tu tá na sessão, Dudu? Ah, então eu vou mandar convite do motoclube pra turma. Daqui a pouco eu caio de novo. Fica da hora assim, galera. Se ficar da... Mano, com certeza que vai ficar top. Já é top gravar... Já é muito da hora assim gravar quando tá muita gente. De dentro vai ter mais... Pode ter certeza que vai ter muito mais gravação assim, ó. É bom pra caralho, né? Aí, depois... Tá vendo o que tá falando depois que tudo tem interação. Aqui é o nosso esquema aqui da cocaína, galera, ó. A gente vai vender isso aqui tudo. Agora a gente tem 140 mil reais aí pra tá vendendo. Eu quero ver os periquitos aí trabalhando direitinho, entendeu? Cada um fazendo a sua parte. É... Beleza, Biel. O segurança tá dormindo. É, o segurança tá dormindo, Iago. Pelo amor de Deus. Deixa eu olhar aqui. Demite esse palhaço. Olha pra você ver. O segurança tá dormindo, galera. Assim fica difícil, né? Assim fica difícil. Tá pau no pé do vidro. Tô daí fora, Dudu. É, quer ver? Tô aqui fora. As meninas... As meninas de roupa de baixo eu até entendo. Agora esse cara magrela que é essa cueca, velho. Aqui é pra lascar, hein? É pra lascar. Patrão, deixa eu ficar aqui cuidando dessas meninas, patrão. Coisa boa, rapaz. Aí o Dudu entrou. O Dudu e o Flyber entrou um salve aí pro Flyber. E aí, patrão. Cadê o computador? Aí, galera. Tá todo mundo refinando aí, fazendo farinha de trigo, que é daqui que sai a massa pra fazer pastel, fazer coxinha. Caraca, beleza. O cara tá colocando dentro dos brinquedos, mano. Se liga, que da hora. Sério? Olha aqui. Creu, 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 creu. Ele coloca dentro do brinquedinho. Pegou a caixa. Ó, o Flyber saiu. Pô, o Flyber tá que nem eu, mano. Tá que nem eu, caindo direto. Daqui a pouco eu tô caindo também. Ó, se liga no esquema, ó. Pegou a caixa. É, fecha. Agora pegou dois brinquedos. Molte. Isso. Com a banda de cada lado, agora ele vai encher. Mano, que da hora, velho. Tô louco. Aí, prensa. Por isso que as crianças de hoje em dia é tudo loucona. Boa, Iago. Aqui é só um jogo, Iago. Não vai na filha, não, mano. Ah, já. Cadê o meu? Já era bonequinho pronto. Vamos selecionar aqui pra vender, ó. Galera, eu quero todo mundo trabalhando direitinho, entendeu? A gente tem que conseguir essa nota toda aí, ó. É. Cadê? Aqui, beleza. Nós temos 140 mil. Aí, esse é o moleque que deve estar nervoso, velho. Quem? Ah, tem o cara que está acionando um carro aqui do lado já. Eu vou matar ele, velho. Já, desce bala aí, Dudu. Cobre a retaguarda. Ó, a gente vai ter que levar lá em Blind Country, galera. Lá em Pacific Rim. Ah, ele até na lojinha de... 210 mil, se a gente conseguir. A gente vai... Vendas maiores, ok. Confirmar. Eu quero ver geral. Agora, mandando ver, galera. O que você acha, Pesadão? Você acha que eles conseguem? Vamos ver se esse povo dá conta, né? Vamos embora. Galera, lembrando que o canal do Dudu, o canal do Carreiro e o canal do Pesadão está tudo aí na descrição, beleza? Ou do Matheus, do Penacorres, do Pesadão. Está tudo aí na descrição pra você que ainda não conhece. Que é pra você, que é pra pendê. Boa. Aí, os caminhões aqui, ó. Os caminhões aqui, ó. Tem que pegar a van, alguém. Tá lá, cadê, cadê? Opa, deixa eu pegar uma, deixa eu pegar uma, deixa eu pegar uma. Pega, pega a opa, pega a opa. Ó, galera, alguém vai na minha moto lá, aquela verde lá atrás. Alguém vai na minha moto. A minha aqui. Fala pra alguém pegar a outra van dessa aqui, ó. Alguém pega a outra van. Ó, Renatinho pegou, Renatinho. Alguém pegou, né? Bora, Renatinho, bora. Ixi, Fudim, cara, nossa. Dez entregas aí, velho. É dez entregas, galera. Caralho, dez. A gente já está aparecendo no mapa, entendeu? Quero ver se a gente vai conseguir, mano. Vai, Renatinho, vai, Renatinho. Vamos embora, vamos embora. Bora. Vem que vem, vem que vem. Pra onde o Renatinho está indo? Aí, ó. Desce o dedo nesse cara. Já tem um cara atrapalhando a gente já. Cobre aí, Dudu. Bora, mete pé, mete pé, mete pé. Vai, vai, vai. Não olha pra trás, não. Eu preciso que alguém vá junto com o Renatinho lá, galera. Ó, a van dele, ele tem que entregar pra lá. Alguém vai lá e ajuda o Renatinho. Vá lá, vá lá, vá lá. Vai lá, carreira. Vá lá. Biel está atrás de tu fazendo tua escolta. Beleza, Biel. Eu estou atrás de tu também. Ah, esse Biel é amigo? É, esse Biel é amigo de nós. Tá. Só que ele não está no coisa, não. Mas é amigo de nós. É, não está no coisa. Eu já ia descer o dedo. Eu estou indo de primeira pessoa, malandro. Galera, a gente tem que fazer dez entregas, mano. É muita coisa, né, Dudu? Nossa. Mas também é dinheiro pra caramba. Também está cheio, né? É, mentira. A gente tem meia hora pra fazer a ideia inteira. Eu estou indo pro local que está marcado aqui, o local da entrega. Ah lá, o Gordela também está em primeira pessoa. Ah, ele marcou pra você. Ah, porque aqui não está marcado não, mano. Só está marcado as contas amarelas lá pro lado esquerdo do mapa. Galera, você que tem que jogar com a gente igual a galera que está fazendo, olha o tanto de gente que tem aí. O link do comando está aí na descrição, beleza? Entra aí no comando. E, mano, só receber o convite. Direto em gravação. Isso aí. Recebeu o convite pra gravar, entra. Me esquerda, me esquerda, me esquerda. Ó, o Andrei Wilson morreu. Pelo que eu estou vendo, está tendo treta lá, hein? Cuidado aí, ó. Nada, ele morreu sozinho. Ele bateu no carro aqui e morreu. Ó, o Iago... É, vai se direta aqui a vida toda. O Iago e o Carreiro está com o pé na... Está com... O Iago e o Carreiro está com o pé na... Está com o Renatinho. Isso aí, ó. Agir o Renatinho aí, galera. Vambora, galera. Vambora, vamos que vamos. E aí, Renatinho, entregou já alguma, mano? Ou está muito longe? Ó, o guardel, ela saiu, galera. Eita, porra. Vambora. Ó, o Renatinho entregou uma. A gente... Falta 10 ainda. Falta 10 ainda. A gente está carregando 5 ainda. A escolta aqui está pesada, galera. Ah, acho que nós está carregando 10. Olha o Biel aí, ó. Não, a gente está com 5. Ah, é? Chama só uma nota aí, ó, RG. Opa, direita, direita, direita. Eita, caralho, RG. Puta, aqui, ó. Consegui, consegui. Cuidado, Rafa. Que é fácil. Quase que eu derrubo eu, Rafa. É. Ó, André, isso aqui, ó. Ô, Biel. Ah, mano, esse Biel. Biel, você está me descontrolando, Biel. Pera aí. É, caralho. Para de bater na porra do negócio que ele vai... Ele vai... Vai zoar o caminhão. O Iago... O Iago precisa de mais um lá, galera. Eu preciso que alguém vá lá ajudar o Renatinho, ó. Nossa! O Biel me matou. Caraca, Biel. Tem gente ainda. Aí sim. Tem gente ainda para cima do Renatinho. Manda o Biel para lá, sei lá, mano. Ô, Biel. Vai lá, Biel. Fortalece o Renatinho lá, ó. Tá de boa, tá de boa. Ah, foi de coluna lá para poder pegar, tirar. Ele explodiu? Pegou eu. Agora fui atrás dele. Não. Então corre lá. Não deixa eles matarem o Renatinho, não, mano. É. Caralho. Biel está foda, Biel. Ô, Biel. Está foda, hein? Calma aí, Biel. Não bagunça, não, mano. Mano, já me matou. Já está foda. Não mata a galera, não. Não mata a galera, não, Biel. Aqui, ó. Já entregamos uma. Aí, chegou? Chegou, mano. Entregue o pacote na propriedade. Caraca, eu tenho que descer do carro e vir aqui andando, mano. Deixa eu pegar a metalhadora aqui que vai que... Vai que aparece alguém, mano. A gente tem 24 minutos. Aí. Já deixei a cocaína aqui na porta. Deixou já? Já. É só essa mesmo? É, porque ainda está marcado ali para mim. É, já foi ali, já foi ali. Pega as feitas, duas. Agora é pegar a van e partir para... Para outro caminho. Aí, marcou. Caralho, 4 quilômetros. Para mim está 2 quilômetros aqui. Bora, Biel. Bora, Biel. Bora, Biel. Sem bater, Biel. Agora subiu. 4 quilômetros e 18. É, agora subiu. A minha está 2,60 aqui. Caraca, mano. O primeiro pessoa dessa van está lindo, mano. E olha que é do jogo, hein. Tio Totinho. Carreiro, precisa de ajuda. Carreiro, você. Tentando que eu chegar no Renato, tá? Ó, galera. Não deixa explodir o do Renatinho, não, hein. Eu estou carregando 4. A gente entregou 3. Entendeu? A gente tem... Não, o Renatinho deve ter entregado mais uma, né? Porque a gente entregou uma só. Isso, o Renatinho entregou duas e... É, eu estou falando ao todo. A gente entregou... Ah, sim, sim, entendi. Estendeu, Dudu? Estendi. Ele está explodindo o carro do Kuruma. Eu estou cheio... Você conseguiu explodir o Kuruma? Oi, explodiram o Kuruma. Caralho, o Iago está com o Renato. Boa, Iago. Ai, puta que pariu. Porra. Fiquei fecheado, mano. Alguém me passa aqui, ó. Pelo que eu estou vendo, tem magnata na frente, ó. Tem gente de motoclube. Ih, é mesmo, hein. Ih, viado. Ele está no meio da estrada. Vai, 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 Biel. Cala, 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 cala. Desce do carro, desce do carro. Aí, ó. Boa, Biel. Boa, Biel. Tô chegando aí. Tô chegando aí. Tô chegando aí. Cadê o cara? Caraca, mano. Caralho. Eu cometi suicídio. Não, eu matei ele. Apareceu que pra mim que eu cometi suicídio. Ele já... Eu vou pegar a van. Eu vou pegar a van, pega a van, pega a van, pega a van. É isso, pega a moto aqui, ó. Tô falando, Renatinha. Você me escuta, Renato. Ô, viado lá, ô, viado lá. Como que é o nome da moto que lançou? Acelera, 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 acelera. Vai, Dudu, vai, Dudu. Vou pedir uma palco, vou pedir uma palco. Vai embora, Dudu. Vai embora, vai embora, vai embora, que o cara tá ali ainda. Pera aí, pera aí, pera aí. Alguém vai lá. Não deixa esse cara aproximar lá, não, galera. Vambora, vai embora, vai embora, vai embora, Dudu. Aí, ele tá de bomba, ele tá de bomba. Ele é covarde. Você foi pra que lado, Dudu? É, vai que eu seguro aqui atrás. É reto, reto, na ponte reto. É, bem reto, assim. Não, não é play, não, não é play, não é play. Não, calma, eu vim fazer o contorno aqui, porque esse cara tá na cola. É, o cara tá na cola junto com o Biel aí. O Andriuson saiu, cara. Ele foi dispensado, né, no caso. Mano do céu, o maluco tá na cola. Vou colocar o primeiro que tu aqui da palco e vambora, moleque. Ó o cara aí, mano, ó o cara aí, mano. O cara tá aqui, mano. Mata esse cara, mano, mata esse cara. Galera, gente. Eita, caralho, ele tá jogando um boquinha, viado, caralho, me ajuda. Mata o cara. Caraca, galera. Mano do céu. Ai, mano. Mano, ele tá batendo em moça. Caraca, eu não morri, velho. A minha moto já era, mas eu não morri, não. Iago, me dá carona aí, Iago. Não tem como, não. Matei o cara, matei o cara, vambora. Ele já abriu a van, viado. Ele abriu a porta da van, viado. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui de novo aqui, o viado. Não, isso aí não tem cara. Não, pode ir, pode ir, não pode ir, pode ir. Tá foda de subir aqui, velho. Olha lá, Iago, Iago. O cara vai aparecer lá na frente, mano, ó. Se liga, tá... Tá com o snack aí, Iago. Então eu tô subindo aqui, tô subindo aqui. Pode ir, me protege a parte de baixo, que aqui não tem como ele subir não. Eu vou segurar ele aqui, eu tô segurando. Ô, Rafa. Controla ele aí, controla ele aí. Caraca, eu tô tomando tiro aqui. Ai, caralho, tá matando de mim. Que isso? Ah, foi ele mesmo que matou a gente. Que isso? Ele matou vocês três? Eu não entendi como também não, Rafa. Ah, mano. Porra, aí é foda. Olha ele ali, ele tá de minigun. Ai, caralho, foi pra... O cara tá estreando na frente. Ih, Dudu, como é que tá aí? Tô entregando, tô entregando o pacote. Vai, que a gente vai segurar ele aqui. Quem tá no carro? Quem tá no carro? Preciso de carona aqui, Biel. Me leva ali atrás, ó. Ô, Biel. Ó, ó, papo te entregue, hein. Vamos matar esse cara, Biel. Boa, você tá no curumo. Vamos matar esse cara, vai. Tô voltando pra van, voltando pra van. Tô aqui, tô aqui. Tem carença aí. Ó, já foi definido o próximo local aqui, hein. Ah, caraca. Ele matou a gente de novo, velho. Mas ele morreu, ele morreu. Tentou todos, Renatinho. Ó, é descer essa rampa aqui. Não, Renatinho entregou todas, não. Pera aí. Ô, Dudu, Dudu, mais fácil. Desce pra direita aqui, ó. Desce pra direita. Não, mas é pro outro lado, Rabo. Cara, eu tô muito ruim na sniper. Não, não, não. É pra esquerda, mas segue reto. Ah, viada. Minha sniper tá no outro, velho. Na sniper não tem pano, não. Mas bom aí. Vai entregando aí, que eu vou tentar distrair esse cara aqui, velho. Aí, vai embora, vai embora. Aí, ó. Aí, daí você segue reto. Aí, deixa o cara longe, entendeu? É, mas eu vou ter que... Mas a área, eu vou ter que cruzar lá. Vamos lá, filha da puta. É lá na frente, lá. Eu matei ele aqui, ó. E ainda consegui um... Ai, caralho, filha da puta do carro. Vai, 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 vai. Ó, a gente tá carregando três, hein. Tamo carregando três, hein. Eu já pôr mais uma moto pra cá, hein. Ó, ó, rapaziada, o maluco tá à minha esquerda aí. O maluco tá à minha esquerda, rápido. Caraca, ele tá tirando de mim aqui, ó. É, eu caí aqui. Peguei um jato, mano. Eu peguei um jato aqui, ó. Que isso? Matou o clube de jato. Cadê tudo? É, deixa ele lá, deixa ele lá. É, já era. Vamos parar. Eu? Vamos parar. A gente passa lá aqui. A gente passa a outra entrega. Tem que ser entrega. Beleza, beleza. O Biel matou ele. Parabéns, Biel. Tamo junto. Tá perto daqui ou tá longe? Não sei onde você tá, não vivo. Ah, eu tô falando. Ah, entrega, entrega, entrega. É, passando aqui, ó. Ah, sim, sim. Ali na frente. Ali na frente à esquerda. Ali na frente à esquerda. Isso aí é essa próxima. Isso. Tá marcado pra tu aí, rap? Marcou agora? Não, mas eu vejo no mato. Ah, pega, tu tá retomando este veículo. Ah, tá. É, ele na frente. Saia dele. É, pega. Você vai esperar um pouquinho. Eu vou ir lá pra perto dos meus amigos. Ah lá, tomou, tomou, tomou. Pode levar, velho. Tem aqui nessa casa aqui. Caraca, moleque. Aqui é um periquito aventureiro, rapaz. Tá louco, galera? Galera, não se esqueça de estar deixando aquele like, mano. Que ajuda pra caramba, beleza? Aê. Pronto. Mais uma entrega, hein? Faltam duas. Faltam duas? Nossa, esse é o meu do Renatinho. Como é que tá aí, Renatinho? Caraca, dois quilômetros e meio agora. Bora. Vai, vai, vai. Bora, vai, vai. Vai embora, vai embora. É, ele tá na moto. Vou pegar a moto aqui também. É, só... Vai na moto. Beleza. Eu peguei a van e pegou a moto. Sim, sim, vambora. Ó, galera, ó, parabéns pra quem tá segurando esse malucão aí, beleza? A van tá com o Carreiro. Boa, Carreiro. Boa, Flybe. Tamo junto, moleque. Isso aí, mata a minha. Ô, Iago, calma. O Biel é amigo, mano. O Biel é amigo, o Biel é amigo. Colocar o primeiro... Primeira pessoa... Fala que é amigo. Primeira pessoa da Rakushou é muito bonito, mano. Eu e o Rafa tá aqui cobrindo o Dudu. Caraca. É, isso aí. Como saiu, gente? Aí não dá pra pôr o Biel agora no esquema? É, tá na missão, não dá. Porque tá na missão, é. Ah, entendi, entendi. Ó, olha quem chegou. O Traíra do menor. Manda um salve aí, Rafa. Tá gravando aqui. Traíra, valeu, Rafa. Um salve aí, Rafa. E aí, seus filhos. Beleza, beleza. Chegou o meio da gravação. Tá cedo pra dormir, Rafa? Quantas horas? Quantas horas? Tá cedo? Dormir o quê, mano? Vocês... Até tinha uma criança. Duas e dois? Eu só não durmo há dois dias, mas tá de boa. Um quilômetro e vinte, hein? Ah, tranquilasso, mano. Tá tranquilo. É, salóco. Vai, Dudu, vai, Dudu. Um quilômetro aqui, volta pra entregar essa. Mano, essa missão do motoclube tá sendo a mais top que a gente já fez. O Rafa, os inscritos ajudando a gente aqui pra caramba, mano. Renatinho, como é que tá aí você e o Carreiro? Tá ajudando uma caralho. Boa, Iago. Pra ele não ganhar já aqui, só entregar. Pra vocês, falta quanto? Boa, então vai. Agora é só nós, Dudu. Agora é só nós. Aí, o Iago tá segurando aquele malucozinho ali. Isso, isso. Parabéns, Iago. Mano, o Iago tá fortalecendo pra caramba. Que tem um cara aqui, o Rafa, que tá dando trabalho pra caramba. Parabéns, Flybeer. Boa, Flybeer. Isso aí, moleque. Eu mesmo, ele me estrupou, me abutou. Boa, boa, boa. Fez de tudo. Fez de tudo comigo. Fez de tudo. Ele é da puta. Fez de tudo com ele e não deu nem um beijinho. Cara, o Rafa, qual que é o nome dessa bota aí, Rafa? Me fala aí. Não tem nada. É. Desce aqui. Ah, calma aí. Boa, Biel. É Cuscus. Ó o palavrão. Não, Sanctus. Olha o palavrão. É, então pera aí que eu vou pedir a minha. Pera aí, Dudu. Pede aí que eu vou fechar o trânsito aqui por enquanto. Sanctus, beleza. Me escuta aí, Renan. A minha já chegou ali já. Eita, quase que eu fui tropeada. Só que ela foi lá pra trás. Foi mal, foi mal. Ah, eu tô perto de você. Ó, a próxima... A próxima carga tá 3 quilômetros daqui. 3 quilômetros daqui. Vamos embora, vamos embora. Vamos adiantando, vamos adiantando. Porque você só tem 14 minutos. Mano, agora a moto tá muito topo com esse olho vermelhão aí, ó. Ó, tem um cara chegando aqui, ó. Ó, essa é a última entrega. É o gordelo, o gordelo é alto. Ah, ele tá no meio do outro mato aí. Mano, eu quero que a moto cospe fogo, galera. É a última entrega, hein, rapaziada. Ela não tá cuspindo. Aí, ó, tá cuspindo. É, vai dando uns toquinhos no barra de espaço. Ó, o Grau, o Grau com a caveira, mano. O Grau com a caveira, galera. Essa, o Rafa, essa moto é top, hein. Galera, agora a gente pode se reunir aqui, mano. Porque terminando aqui, a gente vai finalizar, beleza? O Menor é traíra, galera. Só que o canal dele também tá aí na descrição, beleza? O Menor já morreu, cara. Poxa, já era, né? É, 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 é Goku, cara. Tá aí, mas ele é o Goku. Não fala assim do Goku, não. Faz voto. Nossa, cuzão. Cara, esse... Mó bondão, escoltando. Caralho, mó bondão, escoltando. Na verdade, não vai nada, porque vale a carga, mano. Ô, Rafa, se a gente conseguir vender tudo, Rafa... Eita, valeu, Dudu. Desculpa, mano. Vale muito, Dudu, vale muito. Vale pra caralho. Vambora, time. Vambora, time. Vambora, vambora. Eu acho que lá vai dar... É do nosso time, é do nosso time. Eita, o Renatinho caiu. Ai, ai. Eita. Eita. Quem foi os dois dos dois, a gente teve? Obrigado. Eita, porra, quem? Nossa. Foi o Iago. Tá bom, pô. É o Flybe, vambora. O bagulho tá rolando ainda? A treta? O bagulho tá rolando lá ainda, cara. Mania que nós... Ah, vambora lá, então. Ih, viado, a gente vai chegar perto deles, hein? Se liga aí. Só vem, só vem. Eu vou ir na frente aqui, Dudu. Eita, brilhante. Ah, o farol da minha moto estragou, cara. Vermelhão, bonitão. Vermelhão. Bonitão. Acho que estragou o farolzão. Aí, ó. Cara, tem gente atirando inimigo nessa porra. Ai, ai, que isso, velho. Pode ser o cristal. A carga tá lá atrás, eu tô acelerando aqui. Se liga, mano. Se liga. Quer ver o time todo passando? Ó, ó o Dudu, ó o Dudu, ó o Dudu, ó o Dudu. Buzina, time. Buzina, buzina. Vamos buzinando. Vamos fazer barulho, Rudy. Vamos fazer barulho. Ó. Eita, isso a gente aqui me deu uma poada pra andar, né? Obrigado. Buzina, lá, 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 lá. O bonitão é louco. Olha o Flyber aí. Lembra a mente, a loirinha inocente serve tudo pra gente, depois cai no sofá. É, preciso de me fechar, Dudu? Tem que ir aqui, rapaziada, tá ali. Quem tá no Insange? Calma aí o Insange, que é o Iago. Calma aí, Agão, calma. Ele tá atirando, mano. Vai que é tua, moleque. Vai que é tua, Dudu. Só terminar, mano. Tá emocionado, calma. Não, não pode, o resto é moda, agora. Vai lá, vai lá. Ah, agora já era. Ó, tá vindo um caça aí, mano. Derruba esse caça, vamos derrubar esse caça. Já foi, valeu, valeu. Acabou, mano. Toma. É o Jordan Silva. Calma, Jordan, corre não, corre não. Corre, corre. Tchau. Já era, ó lá, galera, ó. Ó lá, caiu igual balão, mano. Já foi, já foi, já foi. Já foi, já foi. Já era, vacilão. Cai na água aí, ó. Vai ficar no mar. Aqui é bom, né? Aqui é periquito, rapaz. Vamos dar... Aqui é periquito, aqui é periquito. Vamos dar aqui de sinalizador pra cima aí. Eita, pra cima. Taquei fogo no Gordele, ó. Foi mal, Gordele. Caraca, galera. Mano, foi muito da hora. Vamos aí, ó. Chega aqui todo mundo aqui pra gente finalizar o vídeo, ó. Cuidado que esse cara tá vindo aí na maldade, hein. Esse cara tá vindo aí na maldade, hein. Ali, ó. Eita, falei? Bora, bora, bora. Ele deu de longe aí. Aí, ó. Eita, caralho. Cusão. Ficaram o periquito na mão. Caraca, ele tá matando. É Jordan Silva. Cadê ele? Como é o nome dele? Todo mundo. É, porque tá... Acho que ele tá atirando de longe. Ele tá ali do lado, ó. Nada, ele tá aí do lado de vocês, mano. Caera. Caralho. Destruí um veículo ali, hein. Olha aqui, ó. Ele não morre, caraca. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha lá. Eita, fe... Ah, o Flyber matou ele. Caraca, ele explodiu. Ô, ô, Iago. Foi mal, mano. Destruí seu veículo. Vou tentar matar o cara. É, vou encerrar por aqui. Vai encerrar, Hérida? É, aquele maluco lá que tá com sangue no olho. Chega aqui, galera. Aqui atrás. Aqui dá pra gente finalizar. Aqui onde eu tô. Aqui onde eu... Não, não sobe não. Aí é mira de sniper. Chega aqui, ó. Chega aqui de todo mundo. Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não se esqueçam de estar deixando like e se inscrevendo no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Manda um salve aí, rapaziada. Salve aí, galera. O canal de todo mundo que participou tá aí na descrição, beleza, galera? Então, muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Tchau, Pardão. Fui. Tchau, Pardão.